Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rosmieco e hoje eu tô indo conhecer, não, porque eu já vim aqui várias vezes, né gente? Mas mostrar pra vocês o Jardim dos Pinhais Eco Parque aqui em Santo Antônio dos Pinhais Então, bora conhecer com a japa? Ó gente, comprei aqui os ingressos tem um café, tem um restaurante é bem gostosinho Gente, entrando aqui o ingresso é R$35 por pessoa tinha um ensaio fotográfico de R$200 eu pensei em fazer só que aí eu descobri que na verdade R$200 é só pra você tirar foto aqui dentro, você precisa trazer um fotógrafo o que a japonesa não tem e eles não tem nenhum aqui no momento se não, gente com certeza eu iria tirar umas fotinhos por aqui gente, olha que lindo fala assim, não é maravilhoso aqui? gente, olha que graça essas plantinhas penduradas o que é duro aqui é que é tudo muito lindo aí você quer tirar foto aí você tem que tirar essa máscara, sabe? difícil, né? gente, olha as hortências que lindas pena que agora não está temporada mas aqui é um lugar muito lindo e é pertinho deu quanto? meia hora lá de Campo Jordão? acho que foi 22 quilômetros então compensa aqui é o Jardim Montanhei gente flora nativa da Serra da Mantiqueira e a hortência que é considerada a flor da montanha flor símbolo da montanha gente, você acha que esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso? porque eu queria mostrar tudo pra vocês que é muito lindo tudo olha essa vista, galera que delícia, não é? eu acho que eu já vi nesse parque chovei umas quatro vezes fora essa e toda vez me encanta isso aqui olha esse caminho olha essa vista pra tirar foto que coisa mais linda não é lindo, gente? agora eu vou pôr minha máscara antes que alguém veja, né? peraí gente, eu queria tanto que a mãe da japa dona Marisa visse aqui ela ia gostar tanto daqui mas tanto toda vez que eu venho aqui eu penso nisso eu queria que minha mãe estivesse aqui mas a minha mãe com a idade ela não consegue andar muito sabe? aí não daria pra ela estar aqui com a gente olha, gente esse caminhozinho que lindo as florzinhas aí, galera quem já não deixou o like deixa o like aqui pra japa e se você não é inscrito no canal já se inscreva porque todo dia tem conteúdo aqui no canal da japa, gente realmente fala assim não compensa pagar 200 reais pra você fazer ensaio fotográfico nesse lugar maravilhoso e aqui lugar ai, como eu queria ter alguém pra tirar uma foto minha eu tô aqui tentando inventar um jeito de pôr tirar foto mas vai ter que ser selfie mesmo aqui é o lag em japonês olha esse caminho de passagem que coisa mais maravilhosa um tal de tirar máscara põe máscara aqui porque eu quero tirar foto do quanto é lugar, né? alguém japonês olha que coisa mais linda esse lugar sabe quem eu acho que ia adorar aqui? tenho certeza o Elso vocês conhecem, gente? o Elso do canal Elson Jones se não conhece eu vou estar deixando o link do canal dele na descrição do vídeo vamos lá conhecer eu gosto pra caramba do canal dele vamos lá conhecer o trabalho dele muito legal e ele é muito gente boa essa pessoa também que eu acho que ia amar isso aqui é a de Esterro Diniz e tem um super canal gente uma amiga do coração mesmo também vou estar deixando na descrição pra vocês irem lá olha tem pato, gente vamos chegar perto de um pato pato olha olha, gente o pato não fala se japonês é besta fica feliz pode ver o pato no sítio até tem pato mas esses patos são bonitos eu gostei desse aqui parece um outro pato canadense sei lá olha o patinho mexendo o rabinho chimbeia dá uma corrida nos dois aqui se estivesse aqui acho que o gato gael também que tem um canal muito legal também está deixando na descrição ele também ia gostar de ver esses patos para quem não conhece tem umas galinhas galinhas peludas olha que legal está cheio de ovo lá olha aquelas galinhas que parece daqueles enfeites não sei o nome dela que lindo acho que é um faizão isso aqui acho que isso aqui é o que? peru? gente coloca no comentário se é um peru isso aqui vocês viram que a japonesa não entende nada de ave de bicho né por outro caminho aqui tem vários caminhos gente esse parque então se você tem problemas de locomoção é complicado se com a minha mãe não é que ela não se locomova ela se locomova mas ela fica muito cansada o Fernando também ia ficar muito cansado aqui eu com a minha idade já estou muito cansada aqui gente mas é lindo meu pai aguenta de boa isso aqui a minha irmã ia achar bonito mas se eu conheça a Rosana ela ia achar muito sem graça só ver mato ela ia querer ver logo as lojinhas olha o túnel dos namorados gente olha esse túnel passando pelo túnel dos namorados vamos acompanhando esse passeio com a japa e não se esqueça de deixar o seu like tem muita gente que vem pra campus e não conhece esse lugar gente compensa muito saí no mesmo lugar que eu estava antes galera agora eu vou achar um lugar pra subir pro outro lado mas pra frente deve ter acho que não dá pra eu subir por aqui não acredito eu vou ter que voltar tudo tá difícil ainda com todo esse peso eu preciso emagrecer urgentemente que se não tem que parar de comer lá galera agora a gente vai estar adentrando o jardim japonês olha que lindo esse arco de novo gente os arcos daqui é muito lindo que lugar maravilhoso gente fala se essa não vai ser uma super dica se não é uma super dica de hospedagem da japa olha aqui tudo essa pontinha gente pena que não tem ninguém pra tirar foto da japonesa aqui gente olha essas plantas essas florzinhas que lindas vocês que conhecem comenta aí eu não sei o nome das plantas você sabe qual que eram essas florzinhas deixa seu comentário aí falando qual que é a florzinha muito bonitinho né gente chegamos ao jardim desértico gente já pacientou um pouquinho porque tô cansada hein gente olha o que eu achei aqui um monte de suculenta Eliana você que gosta das suculentas falou que essa aqui gente chama orelha de xeré parece mesmo né olha que legal segundo guia aqui suculenta tem uma coisa muito fácil né pra plantar você planta ela se cria sozinha gente olha que legal e eu gostei dessa orelha de xeré achei ela linda gente olha quanta planta que lindo vamos por esse caminho gente vamos ver eu adoro fotos de caminhos ih não esse caminho tá descendo vamos para o outro caminho eu gosto de caminhos não sei se vocês sabem que no baralho cigano inclusive tem uma carta do caminho a minha carta preferida que através do caminho você escolhe o que você vai fazer da sua vida de bom ou de mal a decisão é sua e acho que é por isso que eu gosto tanto de fotos de caminho gente e há caminhos aqui muitos caminhos mirante ali esse aqui não tinha na última vez que eu vim nesse parque não gente olha que lindo gente pra ver as flores lá embaixo olha daqui vocês conseguem ver todo o parque isso aqui é com mais árvores nativas aqui da região gente esse parque é muito gigante muito gigante uma construção vamos estar mostrando pra vocês olha que maravilhoso se a pessoa fizer um casamento aqui que lindo olha gente se fizer um casamento ali embaixo que lindo desse gazebo antes tinha umas cadeirinhas e uns tecidos talvez voaçante assim tiraram né e agora vamos entrar na terra dos dinossauros simpático com esse dinossauro aqui uma parte legal pras crianças principalmente menino né que gosta mais dessas coisas olha outro dinossauro esse tem cardibravo vamos galera vamos ver mais aqui o cara acabei de ver uma cabeça só que eu fiquei mentira né meu pai tinha no sítio de verdade uma cabeça de boi que ele deixava lá vou mostrar pra vocês olha a cabeça até os dentinhos lá ó tá até medo parece mesmo que vai saltar um dinossauro daqui a pouco opa saltou um dinossauro aqui na minha frente mesmo é não sei que você sabe que tipo de dinossauro esse tirar tirar no sauro rex não sei olha que legal pra criançada tirar foto a japonesa também tirar foto que eu vou tirar né gente mas bora lá olha esse como que chama esse aqui esse super hiper elefantão esse estranho ó ai a língua dele parece um cocô saindo da boca não parece gente dinossauro perdido aqui na floresta oi dinossauro o que você está fazendo aí amigo esse tem uma cara simpática né gente vou tirar uma foto com ele continua boa vi uma placa de saída agora cansei hein nossa o Fernando não ia aguentar o Fernando ia ficar morrendo nas costas aqui minha mãe então vixi nas costas não mas das pernas ia doer nela a vegetação daqui lembra muito o que tem perto do sítio lá do meu pai que é o sul de Minas também acho que não está muito longe né de lá gente estou retornando aqui ao caminho que a gente já tinha percorrido antes né que é a saída do parque espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado desse parque também se um dia vierem pra cá não deixem de conhecer porque ele é muito bonito mesmo não se esqueçam de deixar o seu like aqui